Bom dia a todos, eu quero começar com o que seria o mais importante, tudo demais que eu falava dia, o que será falado, não tem tanta importância como o início desse pronunciamento. Todos os dias, prezado em prensa brasileiro, quando eu me levanto, eu toco os joelhos, rezo o Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. O que está em jogo em nossa pátria, o que está em jogo no mundo, é uma nova ordem, é uma nova forma de mandar no povo e não de comandar, como vocês estão vendo até o presente momento comigo na presidência. Mas hoje, a pessoa mais importante nesse momento aqui é a figura do capitão Tarsí, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, formado no INE, concursado na Câmara e que aceitou o convite nosso para ser ministro da infraestrutura. Dizia a vocês também, vocês sabem, sempre estive no meio do povo, mesmo no momento difícil da pandemia. Ela estava no meio do povo. Não fugir de ser aquele que realmente deve conduzir essa nação. E o que eu mais ouço quando estou no meio de vocês são duas pequenas frases. Não desista e Deus te abençoe. É fácil ser presidente? Não. Mas eu sou um voluntário. E entendo que algo muito acima de nós de conduzir uma presidência. O milagre de resistir a uma facada. Quase o milagre de uma eleição. Sem partidos, sem tempo de televisão e sem recursos. O outro lado tinha muita coisa. Quase tudo. Mas do nosso lado, nós tínhamos o povo e o nosso bom Deus. Vestemos juntos, montamos o Ministério Técnico. Lembro até hoje, quando o Tarcino apareceu na minha frente. Ele me conhecia porque ele era assessor parlamentar na Câmara. E quando ele apresentou o seu currículo, a sua formação, de imediato, eu falei para ele, ó, formei em você, será ministro da Ia de Estrutura. E ele tocou. Com a sua competência, um dos orçamentos mais curtos daquele ministério, porque eu sou o primeiro governo que tem teto de gastos, ele começou a trabalhar. Deu provas da sua competência. Buscando maneiras de bem aplicar o recurso para que o nosso Brasil pudesse melhor funcionar. De imediato ele convidou mais? Ao invades das pessoas, escurricedoras. A continuação, antig Vega antiga negotta participou nas questões de privatizações, aeroportos, portos e nas concessões de rodovias. Hoje, em São Paulo, por exemplo, quem é motociclistista não paga mais pedágio na Dutra. Assim como todas as demais novas concessões ou renovações, o motociclista não pagará mais pedágio. Isso é lucrativo para todos nós. Porque os locais que mais aconteciam às eventes eram a região de Praça do Pedágio. Isso começou a deixar de existir, em especial na nossa Dutra. São Paulo, Rio de Janeiro. Também o Terciso fez algo que ele não falou aqui. Eu estava preocupado se eu poderia falar alguma coisa dele. Porque ele falou quase tudo. Ele ressuscitou o modal ferroviário do Brasil. Mais do que isso, no tocante a rodovias particulares, privadas, com o trabalho da Câmara ao seu lado, do Senado, ele abriu o porto a oportunidade para que isso realmente se concretizasse. Temos hoje em dia pedidos para fazermos ferroviários no Brasil o equivalente a mais de 20 mil quilômetros. É uma revolução. inclusive, a malha paulista. Serviço inaugurado a Norte e Sul, 4.100 quilômetros de ferrovia. Ele destravou gargalos, como da BR-163, no Pará. Ele alterou os bolseiros. Trabalho dele é identificar onde tinha esses gargalos, onde bolseiros cobravam por vezes mais de 200 reais para transformar um caminhão, foi lá e fez uma ponte. Não fizemos propaganda disso. Fizemos o nosso trabalho. E nessas regiões, todos sabem o quanto ele foi eficiente e o quanto ajudou aquela região. O Tarcísio é uma marca do nosso governo. é competência, é trabalho e dedicação dele. Mas o nosso governo trabalha de forma unida. Os ministros não devem satisfação a ninguém, a não ser o seu presidente da República. E conversam entre si. De modo que nós pudermos um orçamento pequeno fazer muito pelo nosso Brasil. E ninguém prestou aquilo que nós inventamos. Uma pandemia. ninguém podia esperar que mais um dominante para frente nós viessemos a sofrer tanto com a pandemia. Digo uma coisa a todos vocês. Me tiraram o direito de conduzir o combate à pandemia. Foi tirado pelo Supremo do Tribunal Federal. do Tribunal Federal. Mas eu não errei nenhuma das sugestões que eu dei para a população. Não conseguia dormir com o fechamento do comércio por todo o Brasil. Especial aqui no Estado de São Paulo. Antevia alguns prefeitos e um governador fechando o comércio soldando portas de estabelecimentos caçando a truncista na praia prendendo mulheres em praça pública e eles abandonaram a população. Obrigando o povo ficar em casa e o povo uma parte considerável vivia da informalidade. Criamos com outros ministérios o auxílio emergencial. Alguns falam que a gente não tem um olhar para os mais humildes. Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Criamos de programa para que o pessoal seletista não perdesse o seu emprego como os programas ProNamp e Meio. Também abastecemos governadores e prefeitos com recursos. Tanto é verdade que não se tem notícia de 2020 pra cá que qualquer prefeito ou governador atrasou a fone de pagamento ou namorou o décimo terceiro dos seus servidores. o Tarsísio também quando eu convinei sugerir pra ele vir candidato para o governo de São Paulo num primeiro momento ele se assustou. Eu falei pra ele Tarsísio isso é uma missão. Você está muito bem no ministério poderia estar muito bem também na iniciativa privada mas atendeu o nosso apelo. Nós precisamos de aliados do Brasil que leve avante essa nova política que nós começamos a implementar em Brasília. Política de resultado dizendo uma coisa pública não existe qualquer acusação de corrupção orgânica em nosso governo isso não é virtude isso é obrigação de um governante e uma coisa muito importante fique bem claro a vocês eu não tive 58 milhões de votos em 2018 eu tive 58 milhões de pessoas que acreditarem em mim. Vocês não são mercadoria vocês são brasileiros vocês são pessoas que queiram o melhor para o seu país e o eleitor não pode ser visto a cada ciclo como uma mercadoria à disposição de um candidato ou de outro digo aos meus ministros já disse quando estive reunido com autoridade de outros poderes nós somos privilegiados porque de nós depende o futuro do nosso Brasil ninguém tem o que nós temos compare o Brasil com outros países e por que não somos ainda primeiro mundo são as escolhas que nós fizemos de forma equivocada no passado se nós botarmos um bêbado para pilotar uma Ferrari ele vai capotar na primeira curva se nós colocarmos um marxista na presidência a primeira medida dele vai ser roubar a liberdade de cada um de vocês nós sabemos o que está em jogo nós sabemos o que o outro lado quer principalmente o outro lado que já provou e comprovou que não poderia viver eles sem a corrupção sempre sinto um exemplo que vale para todos nós a questão reclamava até a pouco tempo do preço do combustível com razão era uma crise ainda é no mundo mas a nossa foi gravada entre 2003 e 2015 se dividiu na casa dos 900 bilhões de reais dinheiro suficiente para fazer 60 vezes a transposição do Rio de São Francisco e esse endividamento além de corrupção foram três refinarias que foram começadas e não concluídas 90 bilhões chocados no lixo sem que um só barril de petróleo fosse destinado também a entrega de duas refinarias nossas para o governo da Bolívia lá no início do governo daquele cara que agora quer voltar a silo do crime com outro criminoso conhecido por sua salcatrua aqui no estado de São Paulo vocês aí os bandidos se unem para voltar a assaltar o nosso país hoje hoje eu tenho certeza que a maioria da população já tem consciência de quem foram essas pessoas e os malefícios que elas proporcionaram a todos nós eu dito Peço a Deus que não permita que essas quadrilhas não voltem ao poder para roubar o nosso dinheiro e a nossa liberdade. Indo para o encerramento, eu quero agradecer aqui e cumprimentar o Marcos Pereira, meu velho colega de parlamento brasileiro, presidente do republicano, que fez essa coligação conosco, dando forças a Alta Física, uma pessoa que já comprovou sua capacidade de gerir para vir comandar o negro Estado de São Paulo. Certo, eu quero agradecer os que me diaram, mas atualmente nós temos que ir para o Jardim O momento é de festa, é de alegria, mas é de muita responsabilidade. São Paulo também, além do TACIR, tem um candidato ao Senado como nunca se viu por aqui. O Marcos Portes, pela sua origem, pela sua formação, pelo trabalho que sempre fez à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, é um nome para invejar muita gente em nosso país. Apesar dele ser meio gordinho, é um candidato bastante lento, que tenho certeza, vai ter o apoio da grande maioria da população do nosso Estado. A minha esposa, dona, dona de verdade, Michele, falou das lacunas proporcionadas pela função que ocupo no momento. Advertiu a esposa do TACIR que essas lacunas também irão para dentro de sua casa. Mas dizia a vocês, nós homens, mais do que vivemos felizes ao lado de nossas esposas, elas são as âncoras, elas são aquelas pessoas que nos dão força no momento difícil. E dizia uma coisa, conheci a Michele, tem uns 14 anos, e quando a conheci, eu era muito feliz como deputado federal. E o que eu fiz, então, para ser mais feliz ainda, me casei com a dona Michele. Ela faz o trabalho, como nunca visto, junto às pessoas com deficiência. Com a inspiração dela, a extensão da isenção do IPI que tínhamos para taxistas e pessoas com deficiência, a extensão para as pessoas surdas do nosso Brasil. Também foi inspiração nela que a TV oficial do governo criou a TV Libras, que funciona por duas horas diariamente, buscando atender e levar informação de verdade a essas pessoas excluídas há pouco tempo por governos anteriores. A todos vocês, muito obrigado pela presença, pela confiança, pela esperança, pela força que nos dão nesses momentos e em outros também. Dizia a vocês que nós somos uma só pátria, um só povo, uma só gente, uma só raça, e da nossa alinhão, da nossa força. Digo a vocês também, que existem, por vezes, momentos de certo afastamento entre nós. Não se esqueçam de uma coisa. Quando os bons se dividem, os maus vencem. Temos uma luta no momento. Tomei contra o mal. Nós sabemos que o outro lado quer destruir a família brasileira. O outro lado quer liberar as drogas do Brasil. O outro lado quer legalizar o aporto em nosso Brasil. O outro lado quer desarmar a população brasileira. Digo a vocês, que uma arma de fogo, mais que a defesa da sua família, é a defesa da nossa nação. Povo armado jamais será esclavizado. O outro lado relativiza a propriedade privada. A propriedade privada é uma âncora também em nosso governo. Quer seja rural ou urbana, a propriedade privada é uma garantia para todos nós. Nós não nos alinhamos com ditaduras pelo mundo. Não me aproximo da Venezuela. Não me aproximo de Cuba. Temos os péssaros da nossa ditadura. Dizem a vocês, que o Brasil é um país que o mundo todo olha para nós. O mundo todo quer negociar conosco. Os números da economia estão aí. Cujo comandante é o nosso ministro Paulo Guedes. Por vezes criticado. Por vezes incompreendido. Mas os números da nossa economia, no tocante é o desemprego, PIB, inflação, entre outros, estão aí à vista de todos. Se nós não tivéssemos tido a pandemia, uma seca enorme no ano passado, e pegou uma guerra lá fora, hoje estaríamos mais que voando, estaríamos no bom espaço, ao lado do nosso querido Marcos Paz. O Brasil é um país fantástico. Tem um povo maravilhoso. Tem tudo para dar certo. Paz, obviamente, que ele escuda de vocês. Nós somos escravos das nossas decisões. Tenho certeza que no próximo dia 2 de outubro, todos decidirão pelo bem. E terá garantia que a nossa bandeira sempre será a viagem de Amaral. Nós nos aproximamos do nosso 7 de setembro. Hoje iremos comemorar 200 anos de independência. Mas vamos comemorar também, como marco, para mais 200 anos de liberdade. No dia 7, estarei pela manhã lá em Brasília, com o povo na rua, com a tropa de ciranda. A tarde, eu queria, como estive aqui no ano passado, eu sei que aqui somos paulistas, mas todos nós somos brasileiros. Os 26 estados e o Distrito Federal. Nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro. Sei que vocês que vinham aqui, mas nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Às 16 horas do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas forças armadas e as nossas irmãs forças auxiliárias estarão te ensinando na praia de Copacabrona, ao lado do nosso povo. O nosso Rio de Janeiro, cartão postal do Brasil, um Estado, aliado de todos nós, aliado da economia de São Paulo, vamos mostrar que o nosso povo, mais do que querer, tem um direito que exige paz, democracia, transparência e liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Brasil, uma cifra de todos. Pega a cifra na hora. Brasil! Viva! 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 Obrigado.